Operação na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Polícia fechou uma mercearia por venda ilegal de gás de cozinha. E a partir de agora eu trago para você mais detalhes dessa operação, que inclusive terminou com uma notícia muito boa. E você vai saber a partir de agora aqui na tela da nossa NPTV. Olha as imagens aí, coloca a produção por gentileza, tá aí para você na tela a partir de agora, e eu trago para você mais informações. A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, sob a direção dos delegados locais, realizou uma operação na manhã da última terça-feira, lá no distrito de Conselheiro Zacarias. A ação, que culminou com o cumprimento de um mandado de busca domiciliar em uma mercearia, resultou na prisão em flagrante de um proprietário, um homem de 50 anos acusado de vender ilegalmente botijões de gás de cozinha. Os delegados, após receberem múltiplas denúncias anônimas, representaram pelo mandado de busca, que foi prontamente aprovado pelo Ministério Público e também autorizado pelo Judiciário Local. Durante a operação, foram apreendidos 11 botijões de gás. Demonstrando responsabilidade social, os oficiais doaram os botijões ao asilo da nossa cidade, com a devida autorização do juiz responsável pelo caso. O detido acabou confessando a prática do crime durante a operação, mas se defendeu alegando desconhecimento da necessidade de uma autorização específica da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, para comercializar o produto. Apesar de sua alegação, o proprietário foi preso por crime contra a ordem econômica, delito que pode levar à detenção de um a cinco anos. O homem foi encaminhado à cadeia pública de Andirá, onde aguardará as deliberações judiciais subsequentes. Essa operação destaca o esforço contínuo das autoridades locais no combate à venda ilegal de substâncias reguladas, reforçando a segurança e também a conformidade legal na nossa região. Está aí para você mais uma notícia do setor policial, a operação da Polícia Civil sendo desencadeada aqui na nossa cidade de Santo Andor da Platina. Eu sou o Taníl Laraújo e estou sempre à sua disposição para trazer para você as principais notícias que realmente chamam a nossa atenção, chamam a atenção aqui no nosso Norte Pioneiro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro C alors nerveisceu. Nosso Norte� Madrid. Associação e Legendas Pedro Ribeiro Cable